Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell, mais uma vez, porque vocês gostam de vídeo Tower. Então, pessoal, vocês me pediram pra eu fazer o desafio aqui da mola, então hoje eu vou fazer aqui o desafio da mola, gente. Eu vou fazer uma partida com um desse e uma partida com a da outra, ok, gente? Então, bora lá, gente. Aqui a mola do Jump, vamos começar com a mola do Jump. Então, é isso. Vamos lá, galera, que eu amo a mola do Jump, gente, sério, é bem melhor que Jump. A mola do Jump, gente, é tudo que tem nessa vida. Então, bora lá, deixa eu pular aqui. E, gente, comentem aí se vocês preferem a mola do Jump ou a mola do Speed. Eu prefiro, com certeza, a mola do Jump. Tá, pra onde que a gente vai? Será que dá de cortar caminho, gente? Por que a gente tá com a mola? Pera. Ah, dá assim, ó. Olha, gente, como eu sou esperta. É o quê? Vamos lá, gente. Com a mola dá de cortar muito caminho em algumas fases. Nossa, a mola com o Jump, gente, é uma maravilha. Dá de cortar muito caminho. Vamos lá. Aqui, ó. Acho que a gente vai passar super rápido, gente, porque com a mola é sucesso, hein? É sucesso. Vamos lá. Aqui. A gente já tá na última, galera. Olha só. Aqui. E... Pulei, gente. Pulei arriscado ali, mas pulei. Nossa, gente, já passei aqui a primeira de Buenas. Então, bora lá aqui. Vou ativar já, porque só tem eu no Sever, gente. E é Sever VIP, tá? Pra quem tá perguntando. Natasha, como você joga aqui sozinha? Aê, passei, gente. Aí, no Sever VIP eu tenho como dar Skip, gente. Que, no caso, é pra poder dar Skip. Pra pular de fase. Mas eu ganho meus dinheirinhos ali. Então, vamos lá, gente. Agora estamos aqui com a mola do Speed, que eu não gosto tanto. Mas, fazer o quê, né? É desafio. Então, desafio é desafio. Eu não gosto dessa fase aqui, gente. Misericórdia, gente. Eu perdi minha mola. Ah, tá. Nossa, se eu perdesse minha mola, eu ia ficar muito triste. Porque eu teria que ficar gastando toda hora daí. Gente, eu fui jetada ali. Misericórdia. Tá aqui. Gente, o segredo dessa fase é pular bem no meio, sabe? Da bolota. Pra você não ser jetada assim. Gente, essa aqui com a mola vai ser impossível. Vai ser impossível, gente. Pera, é muito difícil com a mola aquela ali. Eu vou tentar mais uma vez, gente. Se não, se não, eu vou mudar de coisa. Eu vou esquipar. Porque se não, não dá, gente. Se não, não tem como passar ali. Eu não quero ficar o vídeo inteiro tentando passar aquela fase, né? Até vocês não iam gostar de eu ficar passando a mesma fase o vídeo inteiro. Ai, meu Deus. Aqui. Nossa, gente. Tá, passei ali. Nossa, essa parte aqui vai ser impossível. Se eu passar, eu vou ser muito feliz. Eu passei, gente. Meu Deus, não acredito, gente. Tá, eu não posso morrer agora que aquilo ali foi muito difícil. Fiquei chocada comigo mesma com os meus potenciais que eu passei. Aqui... Ah, não, gente. Sério? Ah, gente. Eu vou tentar de novo. Se eu morrer, eu vou esquipar, gente. Pera. Nosso desafio da mola de speed é muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tá, gente. Vamos lá. Como eu ainda tô com a mola de speed, eu vou nessa partida com o speed de novo. Então, bora lá. Aqui. Ai, socorro. Hum, deixa eu ver o que faz isso aqui. Ah, essas aqui são de boa, gente. Acho que a gente vai conseguir. Vamos passar aqui nessa roxa de novo. Aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro. Eu dizendo socorro aqui pra mim. Vamos lá. Tá, gente. Aqui, de boa. Passamos de boa na lagoa. Ixi, gente. Isso aqui não vai ser fácil, não. Não vai ser muito fácil, não. Mas acho que não é impossível. Ai, meu Deus, gente. Eu pensei que eu ia morrer ali. Ai, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Ah, não, gente. Gente, eu morri no final. Não. Ah, não, gente. Eu caí no final. Vou esquipar. Qualquer fase, Natasha, já esquipa, né, gente. É bem eu da vida. Ixi, gente. Nossa, aquela vai ser impossível. Nossa, com a mola vai ser impossível. Gente, eu vou subir até a metade. Se eu resolver, eu comprar outra mola. Meu Deus, gente. Vamos lá. Tá, essa aqui é de boa pra passar com a mola. Essa aqui eu acho que também é de boa. Então vamos lá. Não vai ser tão de boa, não, gente. Não gosto da mola do Speed. Não gosto da mola do Speed. Aqui. Caí, gente. Vou comprar a mola do Jump. Cadê? Aqui, comprei, gente. Também tem a outra mola que eu posso deixar pra última partida, gente. Calma, que eu quero correr até a metade. Eu quero correr até ali, porque demora um ano pra chegar ali. Aí, gente. Eu vou passar a primeira com essa. Aí eu vou mudando, gente. É, vai ser tipo uma mistura daqui das molas. Aqui, aqui. Agora eu mudo pra essa mola, gente. Nossa, que diferença que dá. Tipo, você tá super rápido do nada, você tá flutuando. Dá muita diferença. Vamos lá. Pula, pula, pula. É o quê? Gente, eu tô muito doida hoje. Eu morri, gente. Eu morri, morri. Tá, vou esquipar. Perdi minhas molas, gente. Ah, não perdi, não. Gente. Tá. Hoje eu tô com dificuldade de que de passar, gente. O que que tá acontecendo? Eu não sei o que que tá acontecendo comigo hoje. Eu acho que eu estou muito nervosa. Acho que sei lá, gente. Mas tudo bem. Hoje eu estou no bando. Quase que eu encostei. Gente do céu. Eu não pensei que o desafio das molas aqui ia ser tão difícil assim. Eu pensei, ah, é só o desafio da mola, normal. É que eu não sou acostumada a jogar, gente, com nenhuma das molas. Eu sou acostumada a jogar sem nada mesmo, sabe? Só eu mesma, bem plena. Então, jogar com mola aqui é muito diferente. Mas bora lá, gente. É só ter concentration. Vamos lá. Aqui. Ai, meu Deus. Tem um negócio aqui batendo na minha cabeça. Nossa, gente. Esse aqui com a mola vai ser um pouco desastroso. Mas acho que... Ah, não. Eu bati minha cabeça. Que legal, Natasha. Que legal. Estou ficando brava, gente. Isso que pegue de novo. Ah, não, não, não. Não vou passar essa azul de jeito nenhum, gente. Eu odeio aquela fase azul. Mas pensa. Numa fase que eu odeio é aquela azul, gente. Porque é impossível. É impossível aquela fase azul. Não é impossível, mas é ruim, é chata. Com mola não tem como passar, gente. Ó. Cai, gente. O que está acontecendo comigo? Gente do céu. Será que é de eu tomar todinho sem agitar, gente, que eu estou assim? Não sei não, hein. Vocês viram? Eu caí de maduro ali. Aqui. Tá. Calma, gente. Eu vou me concentrar um pouco. Eu não vou deixar a minha doideira subir pra cabeça. Tudo bom. Tá aqui. Gente, eu só ganhei uma vez hoje. Uma vez. Hoje eu só ganhei uma vez, gente. Hoje vocês... Alguém até vai até comentar, assim. Na tarde, você só ganhou uma vez. É que, tipo assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, gente. Baixou aqui a Nubis. A Nubis. Tudo bom. Eu não creio que eu fiz isso. Gente do céu. Meu Deus do céu. Nunca vi eu tão Nubis nessa vida. Que, pelo amor de Deus. Tá. Vamos lá, gente. Vamos tentar aqui desistir jamais, galera. Desistir jamais. Meu Deus, gente. Hoje eu mereço o troféu de Nubis. E eu vou cortar caminho. Aqui, gente. Nossa, deu muito de cortar caminho. Pera, eu tive uma ideia, gente. Eu fiz isso. Consegui, gente. Consegui fazer o que eu queria. Nossa, deve de cortar caminho ali também. Ah, mas... É. Enfim. Ai, consegui também, gente. Ai, e agora? Pera. Pera, 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 pera. Como que eu vou fazer isso? Ai, gente. Eu acho que não vai ser possível, né? Fui inventar. Deixa eu cortar caminho. Não deu certo, gente. Bora lá, pessoal. Gente, eu tô indo, mas é de desespero, sabe? Que eu não sei o que tá dando comigo hoje não, hein? Ai, ai, gente. Meu Deus. Chega até a ser engraçado, sabe? Tipo, você não sabe o que tá acontecendo com você. Tá, vamos lá. Eu acho que é falta de concentração. Deve ser isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui. Aqui. Bora lá. Tcharam. Caí, gente. Caí. Meu Deus. Eu tô começando... Gente, eu tô começando a ficar afobada por eu não estar passando. Aí eu fico mais preocupada ainda. Aí eu começo a cair, gente. Calma. Gente, eu vou tentar só, mas dessa vez. Se eu não passar, eu desisto. Eu desisto. Porque, meu Deus, hoje tá impossível. Olha que legal essa fase, gente. É um... É um jogo da velha. Tudo bom? Vamos lá, gente. Tenho esperança que eu vou chegar no final dessas aqui. Ai, que eu tô com a mão do Jump, gente. Não é nem a do Speed. Imagina se fosse a do Speed. Speed, Speed, Speed. Aqui. Eita, caí, gente. Não! Jogo do céu. Pelo amor de Deus. Quase que aconteceu um desastre. Misericórdia. Aí. Aqui. Aê. Aqui. Aê. Aqui. Aqui. Aê. Uh! Nossa, aqui dá de passar de boa, gente. Nossa, aqui vai ser fácil. É, gente. Foi super fácil, Tanasha Fanta. Super fácil. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Me sigam no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. Gente, desculpa, eu não consegui aqui passar as fases, né? Mas, não sei. Hoje eu acho que deu a louca na Tanasha, gente. Deu a louca da Tanasha. Perdi o desafio. Uhul! É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!